Um acusado de estereonato está sendo procurado pela Polícia Civil, Londrinense. A Polícia Civil está atrás deste homem. Ele chega no estabelecimento comercial, conversa, vai, conversa, vem com as vendedoras e acaba aplicando um golpe de R$ 2.700. Ele comprou uma cafeteira e pagou com cheque falsificado. A polícia agora quer pegá-lo, porque ele pode ser responsável por outros crimes na cidade, né, Doutor? Ele cometeu esse crime aí, a princípio, de ser um estereonato, né? Ele é suspeito de ter praticado o crime, né? Comprar aí uma cafeteira, paga com cheque, o cheque, há um problema com o cheque. O tal do estereonatário, ele já tem a lábia mesmo, né? Tanto que chegou a tirar foto com as meninas lá da loja e conversa, vai, conversa, vem. Essa é a tática, né? Aparentar tranquilidade quando está aplicando o golpe o estereonatário, né? O estereonatário é uma pessoa boa de papo na agir, né? Ele conversa bem, não levanta suspeitos, não usa de violência, apenas conversa e acaba aí iludindo as pessoas para cometer o crime. Aparecem bem as imagens desse estereonatário. Qualquer informação diz que denuncia, né, Doutor João? Diz que 97, dando aí a quem é o autor de ter praticado esse crime. Não precisa nem se identificar, né, Doutor João? Já é uma tranquilidade para a pessoa que está denunciando, né? O sistema 97, ele não tem o sistema de BINA, né? O sistema é de registro de chamada, não fica nenhum registro, não é gravado nada, não há como identificar quem fez a ligação. Se você sabe, né, quem é esse 171, ele liga para a polícia, está a 197 da Polícia Civil.